Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Evoluir. Eu sou o Quintamura e hoje nós vamos falar do quarto princípio hermético ou a quarta lei, que é a lei da polaridade. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez, você não sabe o que são princípios herméticos, eu já fiz outros vídeos falando sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. Já falei das três primeiras leis, que é a lei do mentalismo, a lei da correspondência e a lei da vibração. Eu falei também, o primeiro vídeo é sobre o que é o hermetismo, quem foi Hermes Três Megistros, tá bom? Então está tudo aqui no card para você assistir. E se você quiser assistir primeiro esse vídeo que a gente vai falar da lei da polaridade, eu vou deixar também aqui na parte das descrições do vídeo os links para você assistir depois. Sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Lei da polaridade. O que diz esse axioma? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Caramba, que axioma grande, né? Pois é, vamos entender melhor o que ele quis dizer com isso. Primeiro eu vou falar da parte material. Perceba que no comecinho dessa sentença, desse axioma, ele fala o seguinte. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. Isso significa que tudo tem o seu lado, o seu polo positivo e o seu polo negativo. Não entenda isso como algo bom ou mal. Não é isso. É apenas que tem um polo positivo e um polo negativo. É mais ou menos como uma bateria, por exemplo. Então a bateria tem o polo positivo e o negativo, mas não significa que seja algo bom ou que seja algo mal. Mas tudo tem seus dois polos. Então, por enquanto, guarda isso. Tudo tem dois lados. Voltando agora de novo para o slide. Ele fala que o semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque significa que, na verdade, tudo faz parte da mesma coisa. São dois lados de uma mesma coisa. Por exemplo, imagina a gente fala luz e escuridão. Ou fala luz e sombra. Mas, na verdade, a escuridão não existe. A escuridão é apenas a ausência de luz. Então, por exemplo, não dá para a gente colocar escuridão em um local que tem luz. Não é verdade? Mas dá para a gente iluminar um local que está escuro. Então, a escuridão é apenas a ausência de luz. E, da mesma forma que você pode pegar, por exemplo, uma vela, leva para um local escuro e ela vai iluminar com uma determinada intensidade. Você vai ter uma determinada iluminação. Agora, se você tirar essa vela e colocar uma lâmpada com capacidade de mil velas, por exemplo, você vai ter uma outra iluminação. Então, é a mesma coisa. Tem os dois lados. Só depende da quantidade de energia que se coloca em cada lado. Continuando no axioma, dá uma olhadinha aí. Ele fala o seguinte. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Então, quando ele fala que são idênticos em natureza, significa que fazem parte da mesma coisa. Então, como eu estava dando o exemplo da luz e sombra, na verdade, ambos fazem parte da luz, da intensidade de luz. Significa, por exemplo, que o quente pode ficar frio, porque faz parte da mesma natureza. Mas o quente não pode ficar, por exemplo, bonito. O quente não pode ficar alto. O quente não pode ficar gordo. Então, cada coisa tem a sua respectiva polaridade, tem o seu respectivo lado. E quando ele diz que são diferentes em grau, significa que quanto mais vibração a gente coloca, mais ele vai tender a ir para um polo e quanto menos vibração ele vai tender a ir para o outro polo. Por exemplo, como eu falei do calor e do frio, quanto mais vibração, mais energia, mais quente vai ficar. Quanto menos vibração, menos energia, menos quente vai ficar. Então, tudo é mais ou menos dessa forma que funciona. Outros exemplos, por exemplo, você pode pegar a cor preta e a cor branca. E, na verdade, a cor preta é apenas a ausência da cor branca, que é a composição de todas as cores. Um outro exemplo, a gente pode pensar no ruído e no silêncio, ou barulho e silêncio, que, na verdade, é apenas a variação do som, do volume, da intensidade do som. Portanto, tudo tem o seu lado oposto dentro da mesma moeda. Alguns exemplos, pode ser liso e áspero, alto e baixo, fino e grosso, pode ser rígido e flexível, magro e gordo, pode ser forte e fraco, e assim por diante. Então, tudo tem esses dois lados da mesma moeda. Mas o mais importante nesse princípio é a gente entender que tudo funciona no plano mental. E aí a gente percebe que basta a gente alterar a nossa vibração para a gente conseguir aquilo que nós queremos. Porque, através da vibração, a gente pode ir de um polo para o outro. Tudo são apenas dois lados da mesma coisa. São apenas pontos extremos do mesmo termômetro. Então, assim, basta a gente alterar o estado vibracional para que a gente consiga ir de um polo até o outro. Entre o amor e o ódio, por exemplo, a gente apenas precisa colocar mais energia de amor para que aumente a vibração e o pêndulo acabe indo para o lado que nós queremos. Porque da mesma forma que o ódio surge numa relação aparentemente sem motivo, da mesma forma a gente consegue inverter esse sentimento de ódio para o sentimento de amor apenas vibrando numa frequência maior. E é essa a famosa transmutação mental alquímica, que tanto se acreditava que era para transformar metais em ouro, mas, na verdade, não é nada disso. É o poder de compreender que a gente pode mudar as coisas porque elas fazem parte do mesmo ponto. E o mais legal é que, assim, você não precisa procurar aonde que está aquilo que você quer. Então, por exemplo, se a pessoa está sentindo tristeza, ela não precisa procurar aonde está a alegria, né? Ela está no mesmo ponto. Basta ela aumentar a vibração que ela vai conseguir a alegria. Então, a transmutação mental alquímica nunca foi sobre essas coisas materiais, né? Na verdade, ela era para ensinar as pessoas a transformar ódio em amor, separação em união, medo em coragem, escassez em abundância. Percebe, então, como isso muda tudo, né? Isso muda porque, é como eu acabei de falar, a gente não pensa mais que, por exemplo, você está sentindo medo, você precisa encontrar a coragem na sua vida. Não precisa, a coragem está no mesmo local. Basta mudar a frequência, basta elevar a frequência através da vibração. Então, se sente escassez, não é preciso procurar pela abundância. Se sente tristeza, não é preciso procurar pela alegria. Está tudo no mesmo lugar. Tudo está de acordo com a vibração mental que nós estamos emanando. E, na verdade, basta mudar essa frequência, mais ou menos como a gente aumentar ou diminuir o volume do rádio apenas mexendo no botão. Digamos que você está sentindo medo. Ao utilizar o seu poder mental para transformar esse medo em coragem, você vai conseguir transformar isso em coragem. Por quê? Porque a coragem é o oposto do medo. Mas você não vai conseguir, por exemplo, transformar isso em alegria. Porque a alegria não é o oposto do medo. Entende? É mais ou menos assim. Imagina uma pessoa que tem medo de escuro. E, de repente, ela se coloca numa situação, ela se coloca, por exemplo, num local, ela tem que passar por um beco escuro, vai. Tem uma passagem, ela precisa passar por lá. E ela tem que levantar a sua vibração, ela tem que subir a sua frequência para criar coragem para passar por aquele beco escuro. E ela consegue e ela vai passar. Mas ter de fazer isso não traz alegria. São coisas diferentes, entende? E assim, eu sei que isso parece meio óbvio, mas a nossa mente, muitas vezes, ela não trabalha de uma forma que a gente consiga colocar a nossa vibração para alterar corretamente aquilo que nós queremos. A gente trabalha de uma forma que faz com que o resultado não seja o que a gente quer. Por quê? Então, eu vou te dar um exemplo. Se você está sentindo medo, e aí o que você faz? Você vai ouvir uma música na sua casa, para você se sentir melhor, para te trazer uma sensação de alegria. E você vai sentir alegria. E você vai se sentir melhor. Mas isso, na verdade, é uma camuflagem. Por quê? Porque a sensação que você tinha que mudar, o sentimento que você tinha que transmutar, transmutar era o sentimento de medo. Então, você tem que buscar focar em algo que te traga coragem. Você tem que buscar focar-se no oposto da mesma moeda, como eu falei anteriormente. Então, a gente tem que entender isso, né? Porque, senão, acaba se sabotando, acaba tomando decisões ou usando o poder mental para uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que precisa ser elevado vibracionalmente. Ok? E quando você entende isso, você usa a lei da vibração, você usa junto com a lei do mentalismo, para alterar a polaridade que você deseja, para trazer os resultados que você deseja na sua vida. Espiritualmente, então, nós podemos compreender que espírito e matéria são parte da mesma coisa. É apenas uma diferença de vibração. É apenas uma mudança do estado vibracional. Tá, mas então quer dizer que você está dizendo que eu sou espírito? Sim, todos nós somos espíritos. Mas a densidade, como que se manifesta em cada um, depende da vibração que cada um está vibrando. Quanto mais elevada a vibração, mais tende a ir para o lado espiritual. Quanto menor a vibração, mais tende a ir para o lado material. Algumas pessoas acendem ou acenderam para estados muito elevados de vibração. Exemplos que eu sempre coloco aqui, Jesus Cristo e Siddhartha Gautama. E algumas pessoas descem para um estado de vibração muito baixo, para uma frequência muito baixa. Exemplos que eu posso falar, Hitler e Stalin. E entre esses dois polos estão você, eu, todos nós. E a diferença em que cada um está, que estágio de iluminação, de compreensão, de consciência que cada um está, depende da vibração que cada um está vibrando. E o que eleva a vibração é o amor. Através do amor que a gente encontra compreensão, empatia, solidariedade, união e todas as outras coisas. E a humanidade manifesta isso, na verdade, de uma forma muito natural. Eu nem sei se isso é consciente ou não. Mas, veja, por exemplo, nos filmes, quando a gente pensa no mocinho e no bandido, quando a gente pensa no personagem que faz o papel do bom, do bem, é sempre um personagem mais bonito, que usa roupas mais alegres, mais bonitas. Quando é aquele personagem que é o que representa o mal, ele usa coisas escuras, ele vive num local escuro, ele é um personagem mais feio, eles fazem a maquiagem para que o ator ou atriz fique mais feio. Então, isso sempre acontece de uma forma natural. se você procurar na internet, imagens, por exemplo, de seres ascensionados, anjos, arcanjos, enfim, você vai ver que sempre existem imagens muito leves, de cores leves. É sempre uma coisa que a gente percebe e não só percebe como o nosso espírito se identifica com a energia, com a vibração dessas cores. Inclusive, o Caibalion, ele diz que a cor violeta é a cor de maior vibração, é a cor que tem a frequência mais alta. E a cor vermelha é a cor que tem a frequência mais baixa, de menor vibração. Tanto é, por exemplo, que a cor vermelha é muito utilizada para advertências, para proibições. A gente vê isso em diversos símbolos. Um outro local que a gente também consegue entender melhor isso é através daquele famoso símbolo do yin e do yang, onde o yin representa a espiritualidade e a receptividade com tons de azul e violeta. E o yang ele representa a energia e a matéria representada pela cor vermelha. A nossa visão também ela tem um espectro de cores que consegue enxergar. Então, o espectro de cores também mostra que a cor mais elevada que nós conseguimos enxergar é a cor violeta. É a cor que tem a maior vibração, a maior frequência. E a cor que tem a menor vibração, que a gente consegue enxergar é o vermelho. Então, perceba que também no espectro de cores fica bem nítido o que o Caibalion afirmou. E para completar essa parte das cores, você deve se lembrar que eu falei no vídeo sobre o princípio da vibração sobre a parte dos chakras. Então, se a gente olhar nessa parte dos chakras, também, a parte que fica mais próxima da parte de baixo é a parte do chakra base, o chakra representado pela cor vermelha, que significa a energização, a conexão com a terra, com o que é material. E a parte de cima, superior, ela é o chakra coronário, que é representado pela cor violeta e que significa o que? A transmutação, a conexão com o divino. Então, para você usar agora o princípio da polaridade a seu favor a partir de agora na sua vida, basta lembrar que tudo tem dois polos, mas faz parte da mesma coisa. Seja qual for o polo que você quer ir, basta você utilizar o poder mental, usar o seu poder e as suas emoções, está dentro de você. É isso que os grandes avatares da história fizeram, por isso que eles oravam e meditavam com tanta força, com tanta profundidade. É isso que os grandes avatares do presente fazem, por isso que eles também oram e meditam com tanta força, com tanta profundidade, porque eles sabem que o poder de mudar está dentro deles. Assim como agora você sabe, o poder de mudar está dentro de você. se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, ajude o canal a crescer e compartilhe, se fez sentido para você, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento tão maravilhoso, tão fantástico que ficou guardado por tantos e tantos anos. Na quarta-feira a gente tem vídeo insight, vejo você aqui às 20 horas, a gente vai falar sobre mais um insight, mas já adianto que no próximo domingo a gente vai falar do quinto princípio hermético, que é a lei do ritmo. É uma lei importantíssima, você vai ver o quanto que ela é importante, porque ela nos ensina do porquê que muitas coisas acontecem na nossa vida. É muito legal, tenho certeza que você vai gostar bastante. Tá bom? Então, olha, gratidão mais uma vez por você estar aqui me acompanhando, tenha um ótimo dia, fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. e que todos nós